Oi meu bote colorido, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje vai ser muito interativo, muito legal, que vai ser o seguinte A gente vai no Burger King, eu e o meu papai, estamos aqui dentro do carro pra poder ir no Burger King E o que o carro da frente comprar, a gente também vai comprar Só que a gente não vai ver o que é dentro do carro, a gente vai ver quando a gente chegar em casa Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo Produção, solta a vinheta Bom gente, já chegamos aqui no Burger King e olha essa fila, gente Mas eu só vou comprar o pedido do carro da frente, então eu vou comprar o pedido que esse carro aqui fizer Ai gente, eu tô muito ansiosa, a parte mais boa do meu dia é comer Bom gente, o carro da frente já está fazendo o seu pedido Eu não sei o que ele está pedindo e aparentemente ele está sozinho Mas eu não sei se ele vai comprar mais de dois ou mais de quatro pra poder levar pra casa, né? Será que ele vai pedir só um? E a gente vai descobrir o que ele pediu só em casa, né? Isso mesmo, gente Só em casa que a gente vai descobrir Oi, moça, tudo bem? Oi, moça, tudo bem? Tudo, só em casa, eu tô perdido Bom, moça, eu estou gravando o vídeo pro meu canal e o vídeo é o seguinte Eu quero comprar tudo que o carro da frente comprou, mas eu não quero saber o que ele comprou Eu só quero que você regisse pra eu poder pagar aí na cabine Tudo bem, só isso mesmo? Só isso, muito obrigada De nada, é só pagar na próxima, tenha uma boa noite Obrigada, você também, tchau Bom, gente, já fiz o pedido Eu não sei o que ele pediu Moça, espero que você tenha pedido coisa gostosa Eu tô morrendo de fome Ai, meu Deus, eu tô quase indo lá no carro, gente Perguntar o que ele pediu Mas não posso A gente só vai poder saber o que ele pediu em casa Ai, meu Deus Que ansiedade Bom, gente, agora o meu pai está quase pagando Estão chegando na cabine aqui, ó Pra poder pagar Meu Deus, será que tem outra cara? Tudo bem? Isso Deberto Deberto Caramba, deu caro isso aqui, hein, meu Tá bom, obrigado E aí, pai, deu quanto? Caríssimo Aqui, ó Olha isso aí Não olha o que ele pediu, pai Pelo amor de Deus Dá um pia aí, gente Olha ele aí, o tanto Você já tá vendo o que ele pediu? Nossa Já tá Deu caro, pai Não, eu vou parar ele ali Falar, meu, o que você comprou, vai? Tem uma família de quantas pessoas? Cinquenta? Eu tô curiosa pra saber o que ele pediu Dá uma olhada aqui, ó Olha o tanto de coisa que o cara pediu Peraí, deixa eu tentar focar pro pessoal Olha, gente Olha o tanto Olha isso aqui, ó Meu Deus do céu Tá focando aí? Tá Ó Vi batata, eu vi batata ali Batata Vocês viram batata, gente? Eu vi Um monte de batata, olha É Vou encher meu bucho O cara tá com fome, hein O cara tá morrendo de fome Mais, né? É tudo por vocês, gente Tudo por vocês Quero muito like, né, filha? Isso mesmo Precisa de muito like Obrigado, moça Pesado Bom, gente Não viu o que o cara pediu Só o papai que viu já, né, pai? É, vi mais ou menos algumas coisas Eu vi só escrito batata lá Não consegui ler direitinho Mas a gente vai comprar o V Agora mesmo em casa Tá muito pesado Olha o tanto Olha isso Espero que dê pra encher A minha barriguinha Que eu tô morrendo de fome Será que ele pediu coisa gostosa? Bom, gente Cheguei em casa Agora vamos ver o que o carro da frente pediu Tomara que ele pediu coisa gostosa, né? Gente, ele pediu batata Eu amo batata Eu pediu um lanche Não sei do que é, né? É um Whopper Whopper? É, vamos experimentar depois Nunca comi Pediu dois lanches Será que é dois Whopper? Acho que é Não sei Gente do céu Ele pediu mais batata Esse gosta de batata, hein? Mais batata Mais uma batata Mais uma batata Tô louco Mais uma batata E mais uma batata Ah, não Não é possível Gente Bom Pelo que eu vi O moço não comprou Nenhuma sobremesa Mas ele comprou batata Que é uma das coisas Que eu gosto bastante E os hambúrgueres Hambúrgueres ou lanche Eu ainda nunca Eu nunca experimentei Então Hoje eu vou experimentar Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tava muito ansiosa Pra saber o que o carro da frente pediu Ele pediu Esse tanto de batata E esses dois Hambúrgueres ou lanche Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar muito like E se tiver muito like Esse vídeo Eu vou trazer a parte 2 Só que no McDonald's E lá é bem mais caro Hein, gente Já se inscreve no canal Ative o sininho Da notificação Muito obrigada Por ter assistido o vídeo até aqui Um beijo Amo todos vocês Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri